A verdade é que eu olho pra você, eu tenho vontade de te abraçar, de te beijar, mas eu tenho um medo do caralho de me machucar de novo. Eu tô buscando coragem, cara de pau, sei lá o que que é. Não é fácil pra mim falar dessas coisas, nem um pouco. Me dá até azia, começa a suar, suado. Eu lembro que uma vez você me disse que se não tivesse casado, teria ficado comigo. Eu gostava de olhar pra você e imaginar essa vida paralela. Nós dois, o cachorro, filhos. Mas eu sou assim, essa pessoa toda errada. Eu vira lata, correndo atrás do próprio rabo, girando, girando, girando. A vida é uma roda gigante. Lembra que você me falava isso, você. E eu gostava muito de pensar nessa imagem. Às vezes, estamos por cima observando tudo. Outras não. Só conseguindo acompanhar o que tá na altura dos olhos. A imagem do círculo é interessante. Círculos que se fecham em si mesmos. Movimentos cíclicos. Começo, fim. Hoje eu sei o que você queria me dizer. Não era nada sobre círculos, círculos, estar em cima, estar embaixo. Não. Você queria dizer que era pra me divertir mais. Ter menos medo. Arriscar. Eu fui espectador da minha própria vida. De todas as namoradas que eu tive. Nenhuma chegou perto de você. Nenhuma, nenhuma. O que que eu fiz? Eu fugi. Eu fugi. Eu fui só um menino bobo. Olhando pra roda gigante. Sem nunca ter subido. Tchau. 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 O que é isso?